A alegria para 300 moradores ali do bairro da Condor que conseguiram então o título definitivo das propriedades em que vivem. Isso dentro do programa de moradia Terra da Gente, Felipe. É isso mesmo, Paulo. E quem traz todas as informações sobre este assunto é a Rayana Serrão, que está ao vivo exatamente de lá e traz os detalhes pra gente aqui no Jornal Cultura. Não é isso, Rayana? Boa noite. Boa noite pra vocês, uma ótima noite pra todo mundo que está acompanhando aí ao Jornal Cultura. Estamos aqui na Usina da Paz, Jurunas Condor. Por aqui, os moradores, é claro, estão em festa. Muitos deles aguardavam por esse título há 30, 40 anos e hoje, enfim, depois de muita espera, vão receber este título de terra. São moradores aqui do bairro da Condor. Pra falar um pouquinho da entrega desses títulos, aqui ao meu lado está o Nélio, que é diretor da Codem. E vai falar um pouquinho da entrega desses títulos pra gente. Boa noite. Eu imagino, né, o quanto esse programa tem trabalhado, né, pra dar o título de terra a esses moradores que lutaram durante muitos anos pra receber e ter a sua propriedade como sua. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Cultura. Boa noite, Rayana. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Felipe. Realmente foi uma espera de décadas. Mas, a partir da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, houve uma determinação pra fazer o maior programa de regularização fundiária da história de Belém. É o programa Terra da Gente, um programa em parceria com o governo do estado do Pará, que tem garantido moradia regularizada, titulada com registro em cartório, a milhares de famílias. Nós já vamos chegando a quase 10 mil famílias com o seu título de propriedade registrado nas suas mãos. É o sonho de uma vida. Famílias que moravam há 30, 40, 50, 60, 70 anos, ameaçadas muitas vezes, com risco de serem tiradas de casa, reintegradas de posse, com briga. E hoje vão ter oportunidade de dormir e viver em paz. E a propriedade na mão registrada, passada num papel, a tua casa é valorizada. As pesquisas dizem que um título valoriza o imóvel em cerca de 30%. Além disso, é a paz, é a segurança da pessoa dormir, acordar e saber que ele pode um dia partir, mas a família vai estar num lar regularizado. E se ela tiver um sonho de empreender, esse sonho pode ser realizado a partir desse título de propriedade. Porque os bancos públicos aceitam o documento para fim de financiamento, seja de uma casa, ou seja de um imóvel, ou de um empréstimo, ou para fazer um negócio. Ou, de repente, você tem um sonho de melhorar a tua casa. Fazer um quarto melhor, uma cozinha melhor, uma sala melhor e não tem dinheiro, o banco também já pode financiar essa tua obra a partir desse documento. Ou seja, é o sonho de ter o título de propriedade registrado na sua mão. A gente sabe que vai haver a entrega também em outros bairros, né? Como é que esses moradores podem procurar a Codem? Quais são os documentos que devem ser levados? A Codem vai de casa em casa, fazendo audiências públicas, movimentando. Você só tem que ficar atento para que quando houver a nossa audiência pública, nós vamos lá fazer. E fazer todo o trabalho de campo é muito simples. Para você que mora desde 2016 na cidade de Belém, ganha menos de cinco salários mínimos e tem essa única casa como moradia, já tem os pré-requisitos para serem alcançados pelo programa Terra da Gente. E a nossa alegria aqui hoje é que estará o prefeito aqui, estará o ministro da cidade de Arde Filho, estará a vice-governadora Hanna, para juntos, nessa aliança, garantir mais direitos ao nosso povo de Belém. Isso, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Jornal Cultura. Então, daqui a pouquinho, esses 300 títulos de terra serão entregues aos moradores aqui do bairro Tacondo. Eu volto com vocês aí aos estúdios do Jornal Cultura. Obrigada, Rayana, pelas informações. Que bom. Um serviço muito importante para a comunidade.